A bomba estourou, amigos aposentados e amigas pensionistas! Nosso boletim informativo de hoje está iniciando com informações muito importantes direto de Brasília. Nós tivemos agora dois casos de polícia no Instituto Nacional do Seguro Social envolvendo aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma notícia muito importante está saindo agora, aliás, acaba disso aí, e eu já estou aqui pronto, preparado para atualizar você aposentado. Sobre isso que está acontecendo agora, tá? Polícia Federal investiga dispositivos ilegais para roubar dados em computadores do INSS em Brasília. E mais, a associação líder da farra do INSS é alvo de busca e apreensão em São Paulo. Tudo isso está acontecendo nesse exato momento e onde é que vai, onde é que entra nessa história os aposentados e os pensionistas, tá? Muito importante, por quê? Porque se você teve desconto indevido na sua aposentadoria, você tem que entender o que está acontecendo com essa associação, que ela é líder na farra dos descontos de aposentados, tá? E também você tem que entender onde é que você entra, onde é que você se encaixa nessa informação aqui, que a Polícia Federal investigou dispositivos ilegais dentro das agências, né? Para roubar dados em computadores do INSS. Para roubar dados de quem? Dos aposentados e dos pensionistas. Então, você foi roubado. O que está acontecendo aí com o seu benefício, tá? Vou explicar para você tudo sobre essa informação também. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Você já viu que o nosso boletim informativo de hoje é muito importante. Por isso que, antes de mais nada, eu já vou pedindo para você, aposentado, compartilhar esse vídeo agora mesmo no seu WhatsApp. Antes de eu começar a trazer as informações aqui para você, aposentado, que aí dá tempo de você compartilhar e mais pessoas chegarem para assistir aqui a nossa live de hoje. Então, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar e envia para cinco pessoas que você mais ama no seu WhatsApp. Combinado? Assim, todo mundo vai ficar ciente, vai ficar por dentro disso que está acontecendo, dessas notícias muito importantes para beneficiários do NSS. Pessoal, quem já compartilhou, quem já fez a sua parte, espalhou essa informação aqui, já deixa agora mesmo nos comentários. Tiago, já compartilhei para ajudar. Comenta agora mesmo, tá? Tiago, já compartilhei para ajudar. Somente quem compartilhou para ajudar as outras pessoas aí, beleza? Um abraço aí para a Vera Melo, que já compartilhou para ajudar. O Romão Silva, já compartilhou para ajudar. Nós temos também o Sidney Martins. Tiago, eu já compartilhei para ajudar. Vamos ver mais alguém aqui que está participando. Erondina, Tiago, já compartilhei para ajudar. Cecília Alves e Nico Conceição, já compartilhei para ajudar, Tiago. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Obrigado por compartilharem. E agora que mais pessoas chegaram aqui na nossa live, nós vamos entender o que está acontecendo. Olha só. Polícia Federal investiga dispositivos ilegais para roubar dados em computadores do Instituto Nacional de Seguro Social em Brasília. Eu já adianto para você aqui. Essa não é a pior. Nós temos outras duas que eu vou trazer, olha só. Outras duas também que são casos de polícia que aconteceu, está acontecendo ainda nesse exato momento, tá? Eu também vou trazer para você aqui, olha, nós temos na tela um vídeo da Globo News que explicou tudo sobre essa apreensão, essa busca da Polícia Federal no NSS. Vamos acompanhar também esse vídeo. Mas antes eu quero ler aqui um pouco para você entender o que está acontecendo, tá? A Polícia Federal descobriu dispositivos ilegais e clandestinos que foram instalados em computadores do NSS em Brasília, com o objetivo de roubar dados dos equipamentos, né? E a gente sabe que esses computadores abrangem aí e tem, né, milhares, milhões até mesmo, de dados de aposentados e pensionistas. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Metrópolis e confirmada pela TV Globo, ou seja, uma informação que saiu na Globo News, como eu mostrei aqui para você, está na tela e depois nós vamos acompanhar esse vídeo aqui da Globo também, tá? Nenhum dado de beneficiário foi roubado, segundo a Polícia Federal. Isso porque o sistema do NSS está criptografado desde maio. Os dispositivos irregulares, conhecido como chupacabras, foram encontrados em vários andares do prédio do NSS, inclusive no andar da Presidência. A Polícia Federal ainda está investigando e ainda não apresentou nomes nem suspeitas. Dentro do NSS, nós temos a percepção de que alguém de dentro instalou os equipamentos recentemente, ou seja, olha essa informação. Pessoal, nós temos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social de dentro da agência, algum perito, né? Talvez, pode ser algum servidor do Instituto Nacional do Seguro Social aí, que instalou alguma coisa, alguma coisa suspeita para roubar esses dados, né? Instalou esses equipamentos aí que estão para roubar os computadores e isso foi recente, tá? Foi o que informou aqui a Polícia Federal, mas ainda a polícia está investigando e não apresentou nem nomes e nem suspeitos de quem possa ter feito isso, tá? Nós tivemos também o pronunciamento do Alessandro Stefanuto, para você que não conhece, é o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. E como eu falei para você aqui, nós tivemos, inclusive no andar da Presidência do NSS, dispositivos irregulares, tá? Então é muito importante entender o que o presidente do NSS falou e eu já separei esse trecho aqui para trazer para você aposentado também. Olha só, abre aspas, Fecha aspas, disse Alessandro Stefanuto, Independente do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ao que tudo indica, foi mesmo, né? A princípio, né? Tudo que está, tudo está indicando que é um servidor de dentro do NSS que, infelizmente, colocou aí esses dispositivos irregulares para fraudar e para roubar dados dos computadores lá do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília. Então, muito importante essa informação e agora eu quero trazer para você também aqui, ó, a reportagem da Globo News que explicou tudo sobre isso para você aposentado. Então, agora eu vou ficar em silêncio e vamos acompanhar esse vídeo aqui. Essa informação, primeiro, foi dada pelo portal Petrópolis. Nós confirmamos tanto com o NSS quanto com a Polícia Federal e apuramos o seguinte, o caso ocorreu no dia 26 de junho, quando os servidores do órgão constataram uma lentidão extrema no sistema de monitoramento de fluxo de dados da autarquia. Então, os técnicos fizeram uma primeira varredura e encontraram três dispositivos eletrônicos instalados na rede de computadores da autarquia. A Polícia Federal foi acionada e completou a varredura, encontrando mais de quatro dispositivos suspeitos, ou seja, num total de sete. A Polícia recolheu vestígios, as imagens do circuito interno de TV e ouviu os servidores. Nós tivemos acesso, Júlia, a um documento, um ofício da Polícia Federal que foi endereçado ao chefe da Divisão de Repressão a Crimes Fazendários. E alguns pontos que nós destacamos chamam a atenção. Olha o que foi relatado. A varredura por meio da qual foram localizados os dispositivos eletrônicos suspeitos, encerrada um pouco antes da chegada da equipe da PF ao local, foi motivada por anomalias na rede de computadores. Lentidão, dificuldade de acesso a alguns sistemas, etc., que persistiam desde a sexta-feira anterior. A procura teve início no nono andar do prédio, onde as reclamações eram em maior número, foram localizados no total sete dispositivos suspeitos nas redes e um no primeiro andar, outro no segundo andar, no quarto andar, no quinto andar, no nono andar e no décimo andar. Registre-se que o décimo andar é onde funciona a presidência do órgão. Segundo a equipe de tecnologia do INSS, foi descartada a hipótese de que os dispositivos tenham sido instalados legitimamente pela equipe de manutenção dentro de alguma ação para melhorar o tráfego de dados. Até onde o responsável pela varredura tem conhecimento, foi a primeira vez que se detectou dispositivo suspeito. Os investigadores, Júlia, dizem que esse tipo de dispositivo tem sido encontrado desde 2022 em várias agências pelo país afora. E, por acaso, não sei se você se lembra, o Tribunal de Contas da União já havia pedido para o INSS rever esse sistema de segurança, porque estava sendo manipulado por ex-funcionários e por outros órgãos do governo. Isso foi feito. Por isso que o INSS afirma que ninguém conseguiu entrar no sistema, porque desde maio está tudo criptografado. A Polícia Federal está investigando e ainda não apresentou nomes ou suspeitas. Mas, dentro do INSS, não há dúvida de que alguém de dentro da autarquia teria feito a instalação desses equipamentos e isso foi bem recente. Olha só que coisa, né, pessoal? Então, ao que tudo indica, como eu mencionei para você, né? Ao que tudo indica alguém de dentro do INSS mesmo que colocou esses dispositivos irregulares para tentar fraudar dados dos aposentados e dos pensionistas. E o INSS, com o sistema de criptografia, não permitiu que isso acontecesse. Ainda bem, porque senão milhares de aposentados com certeza seriam lesados, teriam seus dados vazados, né? E aí que começam aquelas ligações que você, aposentado, tem o dia inteiro, né? De financeiras, de instituições aí, divulgando para você empréstimo consignado, oferecendo para você cartão consignado. Então, é daí que vem, né? Desse vazamento de dados. E ainda bem que não teve esse vazamento de dados. Agora a gente espera que a Polícia Federal cumpra aí o seu trabalho, como já vem cumprindo muito bem, tá? E falaremos agora sobre uma outra informação, pessoal, que também envolve Polícia Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só essa informação que saiu no dia 3 de abril de 2024, sobre os descontos de mensalidades associativas que muitos aposentados estavam tendo, né? Muitos beneficiários estavam tendo esses descontos indevidos, ou seja, nem solicitavam, mas estavam tendo descontos nas aposentadorias. Quando isso estourou, isso veio à tona, o INSS se pronunciou. E aí falou assim, o Instituto Nacional do Seguro Social acionará a Polícia Federal se houver indícios de fraudes nos descontos feitos por associações. O presidente Alessandro Stefanuto lembra que o Instituto já adotou medidas para evitar que ocorram irregularidades. Então, vamos lá. Essa informação saiu no site do Governo Federal do Ministério da Previdência Social. E a informação é a seguinte, se houvesse, caso o INSS identificasse aí um indício de fraude nesses descontos, o INSS iria acionar a Polícia Federal, que foi o que aconteceu. Olha só, essa notícia aqui é dia 3 de abril de 2024 e essa informação é do dia 16 de julho de 2024. A associação líder da farra do INSS, ou seja, a associação que mais obteve lucro descontando dos aposentados, foi alvo de busca e apreensão em São Paulo, tá? Não foi da Polícia Federal, mas a Polícia Civil apreendeu documentos e computadores na sede da AMBEC, associação suspeita de estelionato contra aposentados do INSS. É importante mencionar aqui também que é uma associação suspeita. Como assim, Tiago, suspeita, né? Se essa associação tá comprovada aí que tá descontando indevidamente dos aposentados. Ao que tudo indica, pessoal, a gente tem que esperar, claro, né? Sair toda a investigação pra poder afirmar esses descontos indevidos. Aqui cita ainda a associação suspeita de estelionato contra aposentados. Mas enfim, vamos entender aqui o que tá acontecendo, né? A principal entidade da Farra dos Descontos sobre Aposentadorias do INSS, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AMBEC, foi alvo de buscas e apreensão na última terça-feira do dia 17 de julho, em uma operação no Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil. Policiais compareceram à sede da entidade em um edifício na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, e apreenderam caixas de documentos e computadores. A suspeita é que a entidade tenha cometido o crime de estelionato contra uma grande quantidade de aposentados, segundo apurou o site Metrópolis. E é importante mencionar pra você que essa foi apenas uma das instituições, tá? Uma das entidades aí que estavam descontando dos aposentados e dos pensionistas. Segundo informações e dados que nós tivemos aí, ao todo, são 29 entidades que estão envolvidas na farra dos descontos dos aposentados. E pra você ter noção, em pouco mais de 12 meses, ou seja, um ano, essas 29 entidades aí descontaram 2 bilhões de reais de aposentados no período aí de um ano, como eu citei pra você. Então, vamos lá. Somente descontando aí 45, 60, 70 reais de aposentadorias todo mês, eles em um ano arrecadaram 2 bilhões de reais, né? Isso é muita grana, pessoal. Conforme aí mostrou o Metrópolis, o site Metrópolis, tá? A associação AMBEC foi a entidade que mais arrecadou e que mais cresceu em meio à farra dos descontos sobre aposentadorias. Olha só, ela tinha apenas 3 associados em 2021, quando assinou o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS. Hoje, ela tem mais de 600 mil associados, pessoal. Olha essa informação aqui. Em 2021, a AMBEC tinha 3 associados. Em 2024, a AMBEC tem 600 mil associados. E aí, será que todos esses aposentados se associaram na AMBEC ou estavam aí associados de forma indevida, nem sequer contrataram nenhum serviço? O que você acha aí, tá? Deixa a sua opinião também. Hoje, somente entre 2023 e 2024, o faturamento da AMBEC saltou de 1,8 milhão de reais para 30 milhões de reais por mês. Ou seja, imagina quantos beneficiários... Vamos fazer uma conta rápida para a gente saber mais ou menos quantos beneficiários aí estão sendo lesados para ter 30 milhões de reais por mês. 30 milhões de reais por mês dividido por 40... Vamos colocar 50 reais, né? 50 reais uma média. São exatamente 600 mil beneficiários que estão tendo esses descontos, na média, e 50 reais por mês na sua aposentadoria. Agora, o que vai acontecer, Tiago? Como é que ficou essa questão, essa investigação aí? Vamos ver aqui. A entidade vai responder a milhares de queixas na justiça por descontos indevidos e tem sofrido condenações. A entidade é ligada a um grupo de empresários do ramo de saúde e seguros. Formalmente, ela foi registrada em nome de parentes e funcionários dessas empresas, tá? Então, ao que tudo indica, milhares de aposentados e pensionistas já entraram na justiça por conta de descontos indevidos e a empresa, a associação, tem sofrido condenações. Ou seja, ao que tudo indica, ela ainda é suspeita, né? Porque não terminou a investigação. É suspeita. Mas milhares de aposentados já entraram na justiça e já falaram, ó, eles estão descontando do meu benefício sem eu ter solicitado, sem eu querer. Então, isso é uma espécie até mesmo de roubo, né? Conforme a gente acompanha, conforme a gente apurou aqui, tá sendo investigado por estelionato contra aposentados. E eu quero saber o que você acha disso tudo, meu amigo aposentado. Você teve desconto indevido na sua aposentadoria nos últimos meses? Como que tá aí o seu pagamento? Como é que tá o seu benefício? Tá vindo descontado? O que você tem a dizer sobre isso? Por favor, participa agora mesmo aqui nos comentários, deixe a sua opinião e agora presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social agora convocou todos os aposentados e todos os pensionistas. Esse vídeo, né, nós temos aí uma informação com mais de 200 mil visualizações de que o INSS já convocou todos os aposentados. Você tá sabendo dessa convocação? Será que você foi convocado também? Por que o INSS tá convocando o pessoal? Eu peço, por favor, que você clique nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora, uma informação com mais de 200 mil visualizações, tá? Clica nesse vídeo que eu explico tudo pra você sobre essa convocação do INSS e se você foi convocado também. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!